Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ e hoje vou trazer aqui para o canal o jogo Table Top Racing World Tour. Então vamos lá galerinha, é um joguinho de carro pelo que eu sei E eu acho que deve ser a corrida em lugares inusitados. Vamos lá, tem campeonatos aqui Vamos participar aqui do clássico, amador Tem esse troféu aqui que já foi conquistado. Vamos lá, desafio do Bicilindro O que é Bicilindro? Não sei, vamos ver o que é Vamos aqui na garagem? Vamos ver o que a gente tem de carro aqui Tem esse para comprar, tem esse aqui Também é para comprar, então os únicos carros que eu posso utilizar é esse aqui Corrida de rua, profissional E esse aqui, então vou nele Isso aí, dá para mexer em rodinha, mas dá para comprar rodinha também Não estou com muito dinheiro, estou, estou com muito dinheiro Dá para comprar rodinha de boa aqui, hein? Nossa Dá para comprar carro pintura? Dá para comprar pintura Beleza, vamos lá, vamos para essa primeira corrida aqui Olha, tem carros especiais, olha, para comprar, não tem dinheiro suficiente não Fazer um dinheiro para poder comprar um carro desse aqui, hein? Tem esses aqui, ó Pô, legal, hein? Show, hein? Para drift esse aqui, hein? Olha que legal Pô, dá para comprar, hein? Vou ver se eu compro isso depois Vamos de clássicos mesmo Vamos fazer aqui os desafios Primeiro tem que fazer o desafio ali, se eu não me engano é o desafio contra o relógio Vamos lá Vamos ver o que tem aqui para fazer nesse jogo aqui Olha que os carros legais São mini carros, são carros de brinquedo, né? Tipo Hot Wheels E pelo jeito a gente vai correr com esse carrinho Tipo Em cima da mesa ali do Vamos lá, aperte para iniciar a corrida Não, antes vamos ver aqui o circuito Beleza, tem que passar por aqui Fazer a curva ali Eu estou vendo isso aqui, mas chega na hora me lanho todinho Vamos lá Corrida do tempo Vamos lá Eita Eita, não peguei o item ali É para bater mesmo nesses coisas? Eita, vamos embora Fazer a curvinha aqui Pegar esse item aqui Boa Vamos embora Opa, vou fazer a curvinha aqui de novo Opa, pegar aqui o negócio Opa, peguei o ponto de interrogação ali Dá-lhe uma pancada aqui Vamos embora Pegar mais um item Não deu para pegar Está muito rápido Vamos pegar esse item aqui Ah, eu posso pegar aqui, ó O item dá Dá mais coisa Dá turbo Então vamos lá Agora que eu peguei aqui Que eu vi o xizinho ali Entendi agora, galera Entendi aqui Só conquistei, ó Uma estrela Ganhei uma graninha Mas vamos de novo Vamos repetir Vamos repetir Que agora eu entendi aqui O esquema qual é Vamos lá Vamos embora Vamos embora Agora todo esquema, filhão Não peguei Dei mole Vamos pegar esse aqui Peguei Cadê o retão Opa, não peguei aquele ali A roda Tem que pegar esse aqui Para dar aquele Aquele pancadão Boa Fazer a curvinha aqui Pegar esse item aqui Peguei já Peguei o outro aqui Não peguei o outro Não peguei o outro Vamos embora Fazer um tempo melhor ali Que parece que o registro Boa Yes Três estrelas Isso aí Agora sim Peguei a manha Vamos lá Avançar Vamos ver aqui qual é o próximo desafio Esse foi o desafio contra o tempo Liberou aqui mais dois desafios Que eu não sei o que que é Um é para cortar Eu acho Vamos lá Corrida de eliminação No final de cada Volta o motorista em último Lugar eliminado Use power ups Força bruta Atalhos Ou táticas Sorrateiras Para sobreviver A cada volta Por isso não fique em último Ok Já entendi Vamos lá Vamos lá Olha Pelo jeito a corrida é no Na mesinha aqui Lá em Mônaco Principado de Mônaco Olha só Pessoal ali para ver Na corrida de Fórmula 1 Que é só o pessoal do dinheiro Vamos lá O negócio é não ficar em último Ih Olha lá Vai me jogar lá embaixo Pilantra Opa Que isso Sim Vou ser eliminado É isso Não 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 Já estou aqui Opa Não peguei o item Até agora Nenhum item Cara Nenhum item Opa Dá para acertar no cara Onde que corta caminho Aqui O cara falou que dá para cortar caminho Opa Eita Fodei mole Toma Atrevido Fica aí Dá para olhar para trás não Acordei molinho Acordei molinho Putz Vamos perder aqui Estou em segundo Cheguei em segundo Cheguei em segundo Pô No finalzinho Vou de novo Vou de novo Vamos de novo Vamos repetir Que isso Comigo é 3 estrelas Filhão Só sigo se for 3 estrelas Vamos lá Eu tenho que fazer duas Porque não tem volta de aquecimento Então eu tenho que aprender Aqui na marca Esse carro aqui Esse furgão aqui Me deu um Chega para lá Já congelei um Já estou com um míssel aqui Não consegui Ah Estou com outro míssel aqui Deixa eu pegar reto aqui Para poder dar na cabeça dele Não consegui dar Putz Não peguei Estou Zarolha hoje Estou acertando uma Agora foi Filhão Agora foi Eita Me acertou Aqui Eu me deixei Uma Armadilha Aqui Ah Errei Ah Que vacilo Toma Agora sim Filhão Comigo é assim É na última volta Vamos embora Vamos embora Avançar Próximo desafio Vamos lá Próximo desafio Modo de perseguição Persiga seu oponente E acabe com ele Você vai precisar Você vai precisar de voltas limpar Você vai precisar de voltas limpas e talvez de algumas De alguns upgrades para pegar seu oponente Você pode fazer um upgrade do seu carro na garagem Apenas selecione um de seus carros e escolha upgrade Observação Observação Todos os power ups são turbos Ok Vamos lá que acho que meu carro já está com upgrade Vamos lá Que essa aqui agora é Sei lá onde é que é isso Parece ser num deck Vamos lá Acho que é Eu contra eu mesmo Maravilha Vamos lá É do tempo Uhul Demole Demole É aprendendo É aprendendo É aprendendo Nossa que bicho difícil Ô meu filho Assim você mata pai Para Isso Isso Tudo 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 Ah, tem que pegar o carinha aqui, ó. Pumba! Podia fazer isso, né? Entendi agora o esquema aqui. Tem um carinha na minha frente, eu não sabia. Vamos repetir. Vamos embora! É sempre assim, me dou mal na primeira e a segunda é pra poder ir as forras. Então vamos embora! É, tá ali já. Já tô te vendo, baby! Hehehehe! Ah, cheguei em segundo, cara! Vambora, 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 vambora! Segue o jogo, segue o jogo! Liberei mais uma. Vamos pra essa aqui agora. Que é... evento de campeonato? Vamos lá, meus oponentes, quem são ali os carinhas? Vamos lá! É um evento aqui, não vem dizendo o que é, o que tem que fazer. aí... Vamos embora. Agora o bicho vai pegar. Vamos embora. Com o geral agora. Pô, os caras tudo com turbo, fio Eita, aqui é uma parada ali sem querer Eita, vamos lá, um turbinho Ah, errei, filho Ah, fala sério, o cara me jogou pra cair, filho Na oitava posição, pô, cinco voltas Tava lá no bequinho Última volta aqui Não, 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 não Ganhei? Pô, cheguei em terceiro, cara Ah, não, ah, não, vamos lá Não, em terceiro, não Pô, fui prejudicado aqui Não, 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 em terceiro, não Não, 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 vamos repetir isso aí Vamos repetir isso aí Isso Vambora, filho, vambora Cheio de malandragem aqui, cheio de malandragem Vambora Aí, ó, os caras já saem me dando pancada Aí Ó só, me dando pancada Olha só Ah, maluco Aí fica difícil, né Aí Esses caras aqui, filho Ah, maluco Música Música Então, então Então, filhão, fica aí Faz aí, tira o carro agora aí Tira o carro aí Malandragem, filhão Tá achando que eu nasci quando? Toma aí, três estrelas aí Três estrelinhas aí E enche meu bolso de dinheiro Enche meu bolso de dinheiro Vambora Galerinha Deixe seu like e inscreva-se no meu canal Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus, um abraço e fui! Tira o carro aí 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 Tira o carro aí